Olá, Malu, olá, Daniel, muito prazer. Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do Portal Atecute. Pra mim é uma honra estar falando com vocês sobre esse filme, Propriedade, exaltando o nosso cinema nacional de qualidade altíssima. Pra mim foi uma grata surpresa esse filme. Já tinha ouvido alguns burburinhos de festivais de lá de fora, estava super na expectativa. Quando surgiu a oportunidade de bater um papo com vocês, eu falei, opa, na hora, vamos que vamos. Legal, que bom. Vamos, né? Prazer é meu, cara, vamos, né? Serei bem breve. Minha primeira pergunta é pra você, Daniel. O filme Propriedade começou como um exercício formal sobre enclausuramento e evoluiu para incorporar elementos políticos relacionados à polarização do Brasil. Como essa transformação impactou a narrativa e a abordagem do suspense no filme? Então, a forma mais evidente que essa polarização influenciou na narrativa do filme é que dentro da estrutura do filme a gente tem dois primeiros atos. Depois as narrativas elas convergem, mas isso é importante porque o primeiro ato é aquele filme que apresenta o espectador para os personagens. e normalmente, né, num filme de gênero, você tem esse momento, né, em que o espectador, ele se conecta, né, com esse personagem, através do qual ele vai se empatizando, vai acompanhando, né, vai acompanhando as dificuldades, né, que ele precisa percorrer ao longo da história. Mas na medida em que eu, na medida em que eu me interesso também pelo universo dos trabalhadores, que é uma atenção que chegou num segundo momento, né, da escrita do roteiro, então eu senti também a necessidade de ter também esse momento de entender esse grupo de trabalhadores como um grupo orgânico, formado de indivíduos, é um pouco mais complexo, porque você está trabalhando com a coletividade, mas eu acho igualmente importante no sentido de expor, né, o espectador, as motivações, né, de cada lado, né, desse jogo, né, e como elas vão se chocar ao longo da história. É, dá para perceber uma atmosfera bem instigante de ambos os lados, e isso é muito interessante para a produção. Minha próxima pergunta é para você, Malu. Sua personagem, a Tereza, ela desempenha um papel crucial na representação da falta de comunicação entre diferentes esferas sociais durante o filme. Como você abordou essa dinâmica em sua interpretação, e qual a mensagem espera que o público extraia desse aspecto em específico do filme? É, a Tereza, ela começa o filme encapsulada, né, já, por conta de um trauma que ela sofreu na cidade, aí ela vai para o campo, vai descansar, chega lá, né, se depara com aquela situação, e aí acaba dentro do carro, e aí toda a questão dela vai ficar limitada a abre a janela ou não abre a janela, conversa com essas pessoas ou não conversa com essas pessoas. E é muito interessante, porque isso é um conflito que a gente vive no nosso dia a dia, né, no trânsito, com as pessoas, com a população de rua, né, com a violência solta na cidade. Então, eu acho que a Tereza, ela está ali simbolizando muito isso, né, esse abismo entre esses dois mundos, e separados por uma janela. E uma janela é uma coisa por si só também muito simbólica. E é tão simples, né, é tão simples a princípio, descer ao ouvido e falar. E é tudo o que ela não faz. E ela tem motivos para não fazer isso, que é interessante também, que o filme, ele calça ela, né, para que ela não, para que ela tenha motivos reais para que seja crível que ela não faça isso, né. E é um grande impasse. Então, assim, para mim, como atriz, viver ali era uma situação muito simples do ponto de vista da atuação. Você tem que responder a estímulos muito concretos e pensar o tempo todo no momento presente, abro essa janela agora, não abro, escuto o que essa pessoa está me dizendo, ou eu não quero escutar. Então, a gente foi definindo, eu e o Daniel, assim, os momentos pelos quais ela iria passando e tentando compor uma curva dramática para ela, uma narrativa que o público pudesse acompanhar. E ela vai se encapsulando cada vez mais. Ela vai se fortalecendo, porém ela vai se encapsulando cada vez mais a ponto de nem querer olhar para uma tragédia que está acontecendo quando há um vidro. Quanto que tem de milímetro no vidro? Não posso imaginar. Mas tem uma tragédia acontecendo ali, muito próxima, e ela sequer vira a cabeça para olhar. Então, eu acho que é uma grande alegoria da nossa sociedade contemporânea. E, para mim, como atriz, poder dar vida a isso é maravilhoso, porque eu sou muito envolvida com essas questões e essas questões me atravessam muito diariamente. Então, poder fazer um filme onde isso é o assunto, para mim, é sempre maravilhoso. Perfeito. Daniel, o contexto político de 2010, marcado pela divisão destacada nas eleições, influenciou significamente a concepção de propriedade. Como essa percepção de um país polarizado se reflete na atmosfera do filme, especialmente considerando as suas raízes históricas? Então, veja, no cinema de gênero, o cinema de gênero segue regras que eu percebo que são muito parecidas com as que a gente está vivendo agora. São personagens que enfrentam problemas imediatos e que esse contexto de medo e de opressão não permitem que eles tenham uma ideia muito clara. eles vivem para resolver aquele problema. Esse é o formato convencional que a gente está acostumado. Mas é isso. Eu acho que para a gente resolver, para a gente resolver essa situação que a gente está vivendo, assim como num filme de horror, por exemplo, eu acho que a gente precisa voltar algumas casas atrás e pensar nesse perigo do momento presente sobre a perspectiva histórica, sobre como foi que a gente chegou até aqui. Como os personagens no filme, eles têm essa dificuldade, eles estão sempre nessa pressão. Imagina, o filme acontece dentro de 24 horas, não tem muito espaço para respirar. Então, eu procuro sempre oferecer esses elementos, essas peças, que sugerem que há questões muito antigas a serem resolvidas e que talvez, se os personagens conseguirem entender o que está acontecendo, se eles tiverem uma pequena noção dessa perspectiva histórica, talvez eles cheguem a um consenso, talvez eles cheguem a uma solução. Se vão chegar ou não, eu não sei, mas é o mesmo tipo de dúvida que eu tenho aqui desse lado também da tela, no nosso mundo real. Sei o que é necessário, mas gostaria de provocar o espectador a buscar um pouco mais, a sair um pouco do noticiário, do imediato de cinco dias atrás, para tentar procurar soluções, soluções novas para males antigos. Muito bom. Malu, o diretor mencionou que o filme reflete a dificuldade contemporânea de se colocar no lugar do outro. Como atriz, como você encarou o desafio de representar a sua Tereza em relação àquele contexto apresentado no longa? Tereza, sou eu, né? Eu sou branca, sou nascida em uma situação de privilégio no Rio de Janeiro, no Sudeste, Copacabana, na Zona Sul. Cresci alienada dos problemas sociais no Brasil, até, enfim, acho que a gente teve um momento de acordar para algumas questões, algumas pautas que se colocam hoje como as pautas contemporâneas. Acho que a gente, nos anos 80, 90, a gente ainda estava meio somnolento. Nós, o que eu estou dizendo, os brancos, privilegiados. Então, eu acho que, assim, para mim, fazer a Tereza é... A Tereza está muito próxima de mim, né? Eu quero me distanciar dela cada vez mais. Mas ela está muito próxima, né? Então, assim, na verdade, é acionar toda a minha história, a história da minha família, a história da minha classe social no Brasil. Está muito ao meu alcance. Talvez eu não tenha vivido, ainda bem, nenhum quadro de fobia social, de trauma, de estresse pós-traumático, de violência e tal. Apesar de ter sofrido violência, né? Quem mora na cidade grande, né? Acaba que sempre tem algum episódio de violência, mas não como o dela, tão traumático. Então, ali foi uma coisa que saiu um pouco de um terreno mais próximo de mim. Mas, fora isso, eu agi com a Tereza como se fosse eu ali, dentro daquele carro. Eu não sabe? Eu pensei o tempo todo como eu agiria, como eu pensaria, o que eu faria, porque não é distante, né? Então, nesse sentido, eu acho que é doloroso até pensar dessa forma, mas é a realidade, né? Não, desculpa, eu estou cuidando de um ratinho aqui que está querendo lanchar, que não está na hora, foi mal. Então, serei breve, Daniel. Já estou com a fala, já estou com a fala. Em relação a expectativas, como você espera que essa produção chegue ao grande público? Eu sei que ela trilhou um caminho maravilhoso em vários festivais de cinema ao redor do mundo, colheu bastante louros, eu acho que dá para você sentir meio que um termômetro. E como você espera que essa produção, isso não só para a Daniel, como também para você, Malu, chegue ao grande público. Onde é que você espera que ele desperte aquele interesse em relação a essa obra, em relação à importância da temática ser difundida e falada e expressada através do longa de vocês? Cara, esse é um ponto que me deixa realmente muito animado, muito excitado. Porque, veja, quando a gente faz o filme, eu pessoalmente não pensava muito em... Espera um pouquinho, espera um pouquinho que eu vou resolver aqui. Desculpa, aconteceu algum desastre aqui na cozinha, daqui a pouco eu vou resolver. porque é o seguinte, a gente nunca pensa realmente em fazer sucesso no exterior, não é isso. A gente fazia o filme muito preocupado com as nossas tensões locais, especificamente naquele momento em que a gente estava filmando durante a campanha eleitoral de 2018. Era aquele momento pegando fogo. E quando o filme começou a ser selecionado para o Berlim e tal, aí eu comecei a entender que falar das nossas questões locais ela também ressoava internacionalmente, globalmente. Porque fora do Brasil são questões que também elas assumem formas diferentes, mas continuam muito prementes. A incomunicabilidade, a divisão, as dívidas históricas. Esse é um momento que está ressurgindo tudo isso de uma maneira muito forte, muito pesada. E eu acho que o propriedade ele chega num momento em que ele tem muito a oferecer para essa reflexão. Então, nesse momento infeliz, eu acho que ele chega numa hora feliz. E para finalizarmos, Malu, eu te deixo a missão de convidar o pessoal do Articult e do Cinema e Companhia a assistir em propriedade agora, dia 21 de dezembro. Fique à vontade. Articult, Cinema e Companhia? Isso. Oi, pessoal. Aqui é Malu Ghali e eu quero convidar o pessoal da Articult e Cinema e Companhia para assistir propriedade a partir de 21 de dezembro nos cinemas de todo o Brasil, a preços reduzidos pela sessão Vitrine Petrobras. É um filme de suspense, é um filme político, é um filme brasileiro, é um filme que vai mexer muito com você, eu tenho certeza. Perfeita. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Malu. Desejo todo sucesso a vocês e ao filme Propriedade, que ele ganha o mundo e todo mundo fica encantado assim como eu fiquei. Tomara, vamos lá. Obrigadão. Obrigado por ter vindo. Valeu pela escuta. Valeu, valeu. Até mais. Contem conosco por que precisarem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.